Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo na Pai do Nosso Senhor Jesus? Por aqui, graças a Deus, tudo certo e olha o céu que lindo! Hoje dia 16 do mês de maio de 2023, esse dia eu já falei 2017, o povo ficou tudo bravo comigo aí, né? Esse vídeo é muito antigo, Fernando, 2023, olha a maquininha que está indo embora. Olha o pessoal lá da McNeil, veio nos prestigiar lá do interior do estado do Paraná. Veio aí o Marcelão e o Felipe, os dois parceiros, vão acelerar o Jeep para lá, coisa boa. Deus abençoe, obrigado, vai com Deus! Tudo bom! Olha aí ó, maquininha top, vai pousar aí hoje, amanhã cedo vai botar uma bomba hidráulica, vai puxar um quarto eixo, está bem servido de caminhão homem, coisa boa. Olha aí ó, nem que patina, nem que patine né Marcelo? Olha aí, é bonito hein! Os nossos préstimos aí de muitas felicidades, que traga muita prosperidade para vocês. O homem comprou um amarelão ali de um concorrente e agora comprou esse daí com a gente. Obrigado pela confiança, vamos sair lá do interior do Paraná, para fazer a nossa vida um pouco mais feliz hoje né? Graças a Deus! Deus abençoe aí, 29.480.2017, vai lá puxar um quarto eixo. Deus abençoe todo mundo aí, tá bom? Tamo junto! Valeu! Valeu!